A TV Rio Nerd esteve no pavilhão No pavilhão prefeito Leandro Bertoli Na cidade de Rio do Oeste Acompanhando as obras que estão acontecendo No pavilhão da FEPOL Para a realização da 18ª Festa Estadual da Polenta Que está marcada a abertura para o dia 9 de julho Com a escolha da rainha E nós estivemos no pavilhão da FEPOL Conversando com o prefeito Humberto Pessati As obras estão sendo finalizadas aqui no pavilhão da FEPOL Estamos recuperando este patrimônio Queira ou não queira, apesar das enchentes É evidente que isto está Em uma área onde normalmente é atingida pelas enchentes Mas nós temos que resgatar E cuidar do patrimônio público A festa também serviu para que a gente resgatasse Este patrimônio Enfim, material Que é do município do Rio do Oeste E está ficando muito bonito E estamos também fazendo alguns investimentos aqui significativos Na recuperação do pavilhão da FEPOL Em todo o parque, enfim Para que também tenhamos uma festa bonita, agradável E levando as duas coisas Tanto a parte cultural Como o patrimônio material Que é o parque da FEPOL Música 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 Música